Olá pessoal, nós chegando com mais um vídeo para vocês. Hoje aqui pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa estrutura aqui ó. Então o que que é isso aí? Isso aqui pessoal vai ser um puff. Vou fazer um puff aqui para minha esposa aqui. Quando a pessoa senta no sofá você pode apoiar os pés sem descansar os pés. Está aqui a nossa armação, bem firme, fixei aqui com parafusos, tudo parafusado. Esse parafuso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um só já é o quanto basta, um cada lado. Esse parafuso ele aperta muito. E aproveitar para mostrar para vocês, vocês treinando aqui o nosso grampeador aqui ó. O nosso MTX aqui. Beleza? O nosso grampeador pneumático. Esse é o motivo de eu ter feito esse compressor aqui ó, super silencioso. Ok? Então vocês já viram o vídeo do compressor aí. Está trabalhando aqui o compressor na boa, ó. Vai chegar em 105 libras. Eu estou trabalhando em 50 PSI. É silencioso, tranquilo. Dá para gente trabalhar aqui à vontade, né? Porque o nosso cantinho aqui é... O cortinho aqui é pequeno. Apertado o cortinho aqui. Tem muita coisa aqui ó. Tem tanta coisa. De cada dia a gente inventa uma coisa para fazer aqui, né? E hoje está fazendo esse puff aqui. Eu quero compartilhar com vocês, né? Ver como vai ficar esse puff. Eu só não me lembro onde eu coloquei o material que eu vou colocar nele. Mas depois eu... Eu acho aqui e vou... Vou estar mostrando para vocês no decorrer aqui do... Da fabricação. Vou estar mostrando para vocês. Beleza? Aqui só uma dica para vocês aqui ó. Para mim não colocar a forração direto aqui na madeira, pessoal. Nessa quina. Porque aqui corta... Vai cortar a forração. Então eu... Para mim também grampear espuma. Espuma, pessoal, ela é... Não é muito barato, sabe? A gente compra aí retalho de espuma aí. Então não é muito baratinho não. Então como eu tenho essas fitas aqui ó. Essas cintas, né? Cintas de nylon. Muito forte, muito resistente mesmo. Eu estou fazendo assim ó. Eu estou grampeando ela nessas beiradinhas aqui. Vemos? Ó. Grampiando ela nessas beiradinhas aqui ó. Até grampear uma para vocês verem aí. Ó. Grampear aqui nessa beiradinha ó. Vendo? Ó. Ó. Elas vão ficar todas assim. Porque ó. Vai tirar aquela quina viva da madeira. Poderia ter passado uma máquina também tirada aqui. Mas dá muito trabalho né. Ficar passando máquina aqui. Resolvi grampear essas cintas aqui na beirada. Porque ela é muito mais resistente. E quando a forração pegar por aqui. Não vai ter perigo de cortar a forração. Ok? Então. Vou fazendo e vou compartilhando com vocês aí. Até daqui a pouco. Então tá aí pessoal. Estamos aqui então. De volta. Vou mostrar para vocês como ficou aqui ó. Tá vendo? Já cortei a espuma também. Pô aqui. Mas como a minha espuma aqui é fina. Eu não tenho outra para colocar. Eu fiz aqui um preenchimento aqui ó. Vocês podem ver. Fiz uma forração tudo em volta aqui ó. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Forrei tudo de espuma em volta. Certo? Aqui também. Os pés dele. Eu achei um pedacinho de espuma. Acabei cortando. E além daquela fita que vocês viram. Também tem espuminha. Nos cantos. Ó. Aqui é para amortecer um pouco aqui. A forração né. O tecido que vai aqui. Para não pegar na quina da madeira e não cortar o tecido. Ok? Então tem aqui o outro lado. Vocês podem ver. Todos os quatro cantos tem espuminha. E o outro lado aqui. Ó. Aí beleza agora. Então. Tudo forrado. A gente vem com a nossa espuma agora aqui. Vamos depois estar grampiando ela aí. Né? Grampiando ela. E depois só vir com o tecido. E colocar em cima. Fazer o assento né. A parte do assento. Foi fazer a parte do fechamento em volta. E tá pronto o nosso puff. Ok? Então assim que eu der mais um adianto aqui. Eu já mostro para vocês. E como vai ficar o resultado. Tá bom? Já vai preparando aquele like abençoado aí. Porque vai ficar show de bola aqui o nosso puff. Tá bom pessoal? Até daqui a pouco então. Olá pessoal. Olha nós de volta aqui então pessoal. Com o resultado que ficou aqui então. Do puff que vocês viram que a gente estava fazendo ali. Então esse ficou o resultado. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó. Olha o tamanho do puff. Ficou muito grande hein. Ficou grande mesmo. Dá para sentar no sofá ali e colocar os pés. Ficou show de bola. Com um tamanho bem grande. Aí já quero compartilhar com vocês aí. Ó. Como ficou aqui a parte de baixo dele. Vou mostrar para vocês. Vou virar ele aqui ó. Ó. Com quatro pezinhos. Tá? Forração de TNT para tampar e para não entrar sujeira. Olha aí o nosso puff. Ok pessoal? Isso aqui é um presente que eu estou dando para minha esposa dia dos namorados. E ela gostou muito. E ela, a primeira coisa que ela faz quando senta no sofá é pôr os pés no pulso. Já começa a usar né. Então é muito bom. Sinal que ela gostou. Ok. Já aproveitei também pessoal que sobrou um materialzinho. Já também fiz aqui duas cadeiras ó. Fiz duas cadeiras aqui. Essa outra aqui também. A gente já deu um grau aí. Esse banquinho também. Já aproveitei e forrei o banquinho também né. Tem um grampeador lá que não come nada enrolado. Haja grão para aquele grampeador. Coloquei a almofadinha aqui no banquinho. E aí já fica melhor para estar sentando aí. Tá bom pessoal? Então é isso aí. Eu queria compartilhar com vocês aí. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like para mais abençoado. Compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Ok? Um abraço a todos.